Música Acho que muito feliz, Ogui, de receber esse carinho de todo mundo aí. Acho que eu já sabia que a arena tá lotada, então só tive que chegar e fazer meu trabalho. Muito feliz de sentir minha música de novo, a galera cantando, vibrando, isso é ótimo. Pois é, né? Pelo fato de ser o rei do Rio, todo mundo já me conhece assim. Então eu falei com o T-Mate, pedi autorização pra eles, todo mundo. A gente ia fazer até um ensaio no Cristo com o rei do Rio e tudo. Então foi assim, eu quis colocar a música pelo fato de estar todo mundo na mesma sintonia, todos nós somos campeões. Não só eu, mas os fãs também que saberia que estaria lotada aqui a arena hoje, então essa foi a ideia. Então, Gui, eu acho que logo no começo, quando eu pedi essa luta, né, eles tinham falado sobre isso. E eu falei, não, calma, vamos lutar primeiro, deixa eu lutar. Primeiro vocês têm que ver, acho que não vão botar o carroço em frente dos bois, né? Então vamos devagar, vamos chegar, vamos lutar, fazer uma apresentação. E assim que vocês verem, vocês vão saber como é que eu estou. Então foi isso que eu tentei fazer, então eu quis primeiro lutar aqui. E agora sim, posso sentar com o Dana, posso sentir, para ver qual é o melhor caminho que a gente possa tomar. Acho que, não, não, Gui, não passa na minha cabeça, sabe, Gui, de fazer leilão qualquer coisa. Eu sempre fiz tudo na minha vida pensando em ser o campeão, cara. Então, não leilão não, assim, eu acho que primeiramente, com todo respeito, eu sempre tenho que sentar com o UFC, até porque no contrato tem isso, né? Então, o teammate pode cobrir qualquer oferta que aparecer. Então, calma, acho que primeiro a gente tem que sentar com o Dana, tem que ver, sentar com o Dana para ver qual é o melhor caminho que a gente possa tomar, irmão. Então, cara, por incrível que pareça, eu esqueci de comentar sobre isso também, né? Eu tinha pedido para lutar com o Sainz, ele estava machucado, né? E o pessoal tinha falado, só que antes disso eu cheguei e mandei mensagem para o Henry, né? Falando se teria essa possibilidade de nós lutarmos, só que ele tinha acabado de lutar, e tinha... ia passar por uma cirurgia no ombro, cara. Então, por isso que isso também não pode ter acontecido aqui no Rio, que poderia ter sido o Henry e o Dominique, né? Então, foram dois caras que a gente conversou bastante para isso acontecer. Mas, com o Henry, eu comecei sozinho, mandei mensagem para ele, perguntei, com todo respeito, o que ele achava de eu fazer essa luta. Não aqui no Rio, mas em qualquer outro lugar para eu voltar. E ele falou, não, ele vai passar por uma cirurgia. Então, foi por isso que não aconteceu, irmão. Mas agora, não. Agora a gente já está em outro passo, tem que sentar com o Dana para ver o que nós podemos fazer, irmão. Eu acho que, primeiramente, uma felicidade muito grande de estar voltando aqui, continuar lutando de alto nível para todo mundo que vem aqui na noite ver a gente lutando. Sim, eu lembro que, naquele começo lá atrás, ainda um cara muito emotivo, um cara muito para frente, louco, que procurava a minha irmã ir para frente o tempo todo. Então, hoje, com o Dedé ali, a gente, antes de entrar, ele falou, é esse é algo que eu quero. Um cara agressivo, um cara que luta para frente, não importa o que vai acontecer. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Então, chega lá, solta, faz tudo que você sabe fazer. E era isso que eu estava ali dentro fazer. Eu acho que, no começo, eu tentei ver o que ele poderia fazer para mim. Então, tem um chute baixo dele, eu tentei bloquear. Aí, em seguida, a gente tinha que boxear, chutar, fazer o jiu-jitsu, fazer um pouco de tudo. Porque eu acho que esse que eu sou, sou um lutador de MMA. Então, eu tenho que chegar lá dentro, eu tenho que fazer sempre o meu melhor. Sim, 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 pode ser, cara. Como eu te falei, eu recebi propostas, recebi, tinha mandado até contrato, mas eu falei, não, estou com o UFC ainda, então eu preciso lutar, eu preciso ver como é que eu estou. Essa é uma grande janela que se abriu para mim. Então, cara, primeiro, com todo respeito, eu acho que a minha vida sempre foi aqui. Então, eu tenho que chegar, sentar com eles e ver qual é o melhor caminho que a gente possa tomar. Pois é, isso que o Dede fala, né? O Dede sempre fala isso, cara, o econômico que você tem, você pode furar fila, você pode chegar lá dentro. Até porque quando nós saímos, a gente estava muito bem ranqueado, né? Eu acho que, cara, me sinto feliz de fazer parte desse card. Eu acho que coincidiu de a gente estar aqui no Rio, né? Porque quando eu comecei a conversar com o pessoal, era em janeiro, né? A gente não tinha possibilidade se ia ter o UFC Rio ou não, mas graças a Deus coincidiu. Então, não ter só salvado o card, eu acho que de poder vir aqui fazer um grande show. Sim, eu espero que isso possa, né? Se a gente conseguir furar, irmão, pô, seria ótimo. Seria ótimo, eu acho que é isso. Descansar aí de novo e voltar ao treino forte, que eu acho que nós aviamos o verão pela frente. Obrigado. 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 Obrigado.